Você está em uma festa, você está no trabalho, na universidade e você quer apresentar uma pessoa que está com você para outra pessoa que você acabou de esbarrar no meio do corredor, na rua, enfim. Aí você diz, halo, das ist... aí você diz o nome, das ist Verena. Aí Verena vai dizer, oi, freut mich, né? Halo, freut mich, e vai dar a mão. Ou você pode dizer, das ist meine Freundin Verena. Ou você pode dizer, das ist, e você diz o nome, isso é, e o nome. Ou você diz, das ist meine Freundin Verena, e isso é minha amiga Verena. E aí a pessoa vai dar a mão, vai dizer, halo, freut mich, prazer, ou, schön dich kennenzulern, prazer em lhe conhecer. Tá bom? Super básico e não é complicado.